Boa tarde a todos os assinantes da TV Mais ABC. Nós estamos aqui em frente ao pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo do Campo. E aqui do meu lado está o prefeito da cidade, Orlando Morando, onde a gente vai conversar um pouco sobre o ato que oficializou da rescisão. Né, Orlando? Conta um pouquinho pra gente. Primeiro, uma boa tarde a todos da TV Mais, os que forem nos ver à noite, uma boa noite. Desde o início do nosso mandato, nós entendemos que a concessão que havia sido feita à empresa Telém não era uma concessão vantajosa ao município. Pior do que isso, nós fomos verificar e foram feitos os apontamentos que se confirmaram de que a empresa não cumpria com as suas obrigações e as suas contrapartidas. Através da procuradoria do município, fizemos toda a instrução legal e fizemos a notificação há dez dias, demos prazo para que a Telém pudesse buscar os caminhos que ela entendesse legal, nenhuma contrapartida, nenhuma outra medida foi tomada e no dia de hoje nós assumimos, literalmente, todo o espaço do Veracruz. A administração passa a cuidar novamente do Veracruz, sob o controle da GCM, que já está aqui pra garantir a preservação do espaço. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai fazer a gestão provisória dos pavilhões e a Secretaria de Educação e Cultura vai cuidar do acervo histórico que tem aqui do Veracruz. E, prefeito, pra gente explicar pra quem está assistindo a gente, a gente sabe que o pavilhão recebe muitos shows, né? E a gente estava conversando aqui na coletiva de imprensa antes de entrar ao vivo aqui com vocês e aí o senhor falou que esse não é o foco, né? O foco, na verdade, é os teatros e tudo mais. Conta pra gente um pouquinho sobre o que vai ser agora, em primeiro lugar, implementado. Na verdade, nós vamos buscar um projeto com a iniciativa privada, com as emissoras, as grandes emissoras. Primeiro, ver se existe o interesse delas em retomar a indústria cinematográfica pra este espaço. Se tiver este interesse, nós vamos publicar um edital pra buscar um modelo de concessão que gere emprego, que volte a reativar a indústria do cinema num projeto educacional para que possamos preservar e devolver a tradição a este espaço. Se isso não for possível, nós buscaremos um outro projeto. Mas a prioridade é devolver a indústria cinematográfica que é o Veracruz. Eu é que agradeço. Uma boa tarde a todos. E vocês continuem com a programação da TV Mais ABC.